E aí galera, estou de Raiopo 3, fiz na IP do sertão aqui galera, onde eu vim aqui nessa lagoa para me ver se eu pegava alguma coisa de anzol, não trouxe nem carabina, não pretendo demorar muito, na vinda para cá eu consegui pegar duas lobozinhas, uma criada e uma menorzinha, um aí nesse, esse aqui é para fazer castor, aí eu coloquei aqui caso não pegue mais eu solto, né, estão dentro d'água, não sei se vocês podem ver aí ó, colocar aqui dentro d'água na sombra para não morrer, caso não pegue mais nenhum eu solto elas, não estão machucadas tão bem, aí como eu fui colocar elas ali, são colocando cuidado para não machucar, e aí é só soltar, isso aqui é farinha galera, para pegar isca, está ali nos baldinhos, é, então vamos lá, não vai dar para mim colocar para filmar porque eu estou sem suporte, começando que eu consegui pegar alguma coisa eu mostro, beleza, vamos lá, pera, peguei um aqui mas a bicha, era muito grande, eu estou usando um anzol pequeno para tilapia, ela saiu né, coloquei de volta peguei essa, não é muito, não é muito grande mas já dá um frito, aqui ó, vamos ficar aqui na espera vai que pega mais né, aí galera, o negócio não está muito ruim não, peguei a quinta, a menorzinha eu fiz isca, já acabou minha isca, eu fiz isca essa daqui, talvez eu faça isca, tem mais três aqui ó, essa daqui eu peguei agorinha pouco, essa maior aí de cima, essa amarela, já está passando quase um quilo, vamos dar mais um tempo aqui ver, ver o que aqui dá né, aí galera, está ficando bom, veio mais outra, pequena mas veio, eu já ia deixar mas vou levar, vou levar todos que eu consegui pegar aqui, que minha esposa gosta desses peixinhos aqui, minha esposa, minha sogra, minha mãe gosta, vou levar para a gente fazer um frito, mais uma galera, o tempo ficou frio agora mas aí, está vindo assim mesmo, o tempo deu uma fechadinha, demorar mais uns dez minutos aqui, vamos embora, até tarde, tem que voltar para o serviço né, veio outra galera, não é das maiores mas dá um caldo né, aí galera, estou me despedindo de vocês aqui, com essa imagem aqui muito da bonita, é um dos lugares que eu mais acho bonito aqui, de natureza né, consegui pegar essas traíras, tem duas, quatro, seis, mas foram pego oito, fiz um de risco e soltei outro, que era muito pequena, menor que essas ainda, peguei oito, já dá para fazer o frito né, tô indo ali galera, preciso continuar meu serviço, meu trabalho, então fiquem todos com Deus, quem gostou do vídeo curta, comenta, compartilha, quem não for inscrito se inscreve no canal para dar aquela força, e bora lá galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.